Lembram aquele chiclete em Bola em Bola? Acho que era isso, né? Bola em Bola. Não sei se ainda tem dele pra vender. Vou mostrar um cubo que lembra, viu? Opa, jóia, tranquilo. Quero mostrar que esse cubo aqui, que eu achei muito interessante, é um cubo de bolinhas. Se chama Yang Zhu, da Yang Jun. Yang Jun, na verdade, é da Moyu, tá? Então, assim, o padrão de qualidade é bem semelhante mesmo. Achei ele muito bonito, muito interessante. Pra ficar aí na coleção. Não consigo resolver ele tão rápido igual o outro, porque pra movimentar é um pouco diferente, né? Mas olha só que legal. O amarelo. O azul. O branco. Laranja. Verde. Muito bonito, dá pra ver ele lá dentro, o mecanismo dele. Parece aquele chiclete de bolinha. A dica que eu dou pra quem vai comprar desse cubo, tire a tampinha e verifique se o centro é redondo como a tampinha. Se o centro for redondo, igual a tampinha, ele tem uma qualidade boa, porque eu já vi um, eu não lembro o nome agora, mas você pode identificar ele dessa maneira. Por exemplo, quando a tampinha, por exemplo, ele é todo de bolinha, a tampinha é uma bolinha, aí você tira aqui e vê um quadrado, até quando você encaixa de volta a bolinha, você continua vendo um quadrado lá atrás. Então meio que fica esquisito, sabe? Parece que um cubo é todo de bolinha e os meios são quadrados. Esse aqui não. Esse aqui, ele é todo de bolinha, todo redondo. É interessante. Ele se move bem, tem corta-quinas, olha lá. Tem corta-quinas? Não, tem não, deixa ele bem apertado. É, se soltar um pouquinho, até fica, mas é desnecessário ter corta-quinas nesse modelo. Olha aí, ele fica assim. Para colocar na coleção de enfeite, olha. Bem legal, bem da hora. Vamos resolver ele aqui pela câmera. Não dá para ter a mesma agilidade que eu tenho no outro, né? É impossível. Mas é diferente, então é legal. Vamos ver. Arrisquei uma OLL, deu certo. E aí, foi. Olhando pela câmera, e é um cubo que confunde um pouco, né? Você não tem a mesma visão e nem a mesma agilidade. Mas é muito interessante. Eu gostei bastante mesmo. Mais uma opção para a sua coleção. Um cubo bom, diferente e de qualidade. Por enquanto, ele está esgotado no site. Ele saiu muito rápido, mas em breve eu vou estar repondo lá. Vocês podem ficar de olho. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp também. Tem o mesmo custo de um cubo padrão, profissional de entrada. Se você gostou, deixe seu like aí para dar aquela fortalecida. Conto com o seu apoio. O canal está em crescimento. Com um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu e... Pooey. Pooey. Pooey.